Xalão, Camila, tudo bem? Wesley Gimenez, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário de preparação física específica para atletas marciais, para lutadores e pessoas que querem se tornar muito mais rápidas, fortes e resistentes. Hoje, a participação especial é do Cássio. Xalão! O Cássio, além de faixa preta do Caramagá, é também um educador físico. Juntos, nós estamos há muito tempo treinando, estudando e aprendendo por que pessoas treinam muito e não têm resultados que desejam nas artes marciais. Talvez você em casa conheça ou seja uma dessas pessoas que faz musculação, que faz crossfit, que faz corrida, que faz natação, visando aprimorar as suas habilidades e capacidades nas artes marciais, mas não atinge os resultados que espera. Treina muito, treina com intensidade, com disciplina, mas não consegue se tornar tão rápido quanto queria, tão forte quanto queria e não entende o porquê, não tem a evolução necessária nas artes marciais. Saiba já que isso não é culpa sua. Isso é culpa de um treino genérico, da falta de conhecimento, da necessidade de um treino específico para atletas marciais. Então, esse webinário tem a finalidade de ajudar dois tipos de pessoas. Primeiramente, os atletas marciais que querem se tornar excelentes, que querem treinar com inteligência, que querem treinar focado e atingir o que realmente desejam. E para pessoas comuns que não treinam arte marcial, mas querem entrar em forma, querem melhorar sua capacidade física, com exercícios dinâmicos e inteligentes. Sem passar horas em academia, pagar caro. Enfim, é para você que quer alcançar a sua melhor forma física e o seu máximo desempenho, que talvez até hoje você não conseguiu. Ficou frustrado, ficou triste e não entendeu o porquê não conseguiu. Tem um ditado que eu costumo dizer que você precisa ter as ferramentas certas para conseguir o objetivo e o máximo de eficiência e eficácia no que você está fazendo. Eu costumo dizer, fazer uma analogia como você pegar um frango e tentar cortá-lo com uma motosserra. Você vai conseguir? Sim, vai conseguir cortar o frango. Mas não é a melhor ferramenta, não é a melhor estratégia, você não vai ter o melhor resultado. Você deve usar uma faca de carne. Você pode pegar essa mesma faca de carne e querer cortar uma árvore. Vai conseguir? Talvez sim, depois de dias lá cortando, talvez você consiga cortar a árvore com uma faca de carne. Mas não é a melhor ferramenta. Então nós temos que aprender a usar a faca de carne para carne, a motosserra para a árvore. Ou seja, aprender a usar as ferramentas certas para ter resultados. Entendendo essa questão da ferramenta certa para objetivo específico, nós entramos aí na questão do treino tradicional para o treino específico de atletas marciais. Não é, Cássio? Exato. Quando entramos então dentro de uma sala de musculação, a gente está preocupado em desenvolver nossos músculos, desenvolver simetria, qualidade muscular, força. Quando um dançarino está lá na sua sala de treino, ele está trabalhando flexibilidade, está trabalhando coordenação motora, está trabalhando os ritmos. É um exercício específico para aquela área dele. E nós lutadores precisamos transitar entre todas as áreas. Nós precisamos ser flexíveis, precisamos ser fortes, precisamos ser explosíveis, precisamos ter fôlego, precisamos ter a coordenação motora necessária para ter o máximo de desempenho. Eu costumo dizer que a arte marcial e atletas marciais são os esportistas mais complexos que existem. Quando você entra em uma academia de musculação e quer ganhar volume muscular, quer ganhar força para levantar peso, você tem um objetivo específico, se tornar mais forte. Quando você quer ser um dançarino, como o caso disse, você tem que ser bem alongado. Se você quer correr uma maratona de 42 quilômetros, você treina para ter a resistência física para correr durante 40 quilômetros. Quando você quer correr 100 metros, já não é tão importante você aguentar correr muito tempo, mas sim correr na máxima velocidade. E a grande dificuldade do atleta marcial é que ele precisa ser um pouco de tudo. Por isso a importância de ter um exercício específico para nada coisa. Então, para eu tornar meu suco rápido e forte, tem um treinamento para isso. Para eu ter resistência para segurar um cara no matalhão, no estrangulamento, já é um treino isométrico diferente. Entendendo isso, nós temos seis fatores fundamentais que vão te tirar do baixo resultado, da frustração e te colocar nos níveis altíssimos de rendimento e de satisfação. O primeiro fator é o fator da orientação do gesto. O que seria esse fator de orientação de gesto? As pessoas acham que eu vou pegar um exercício mais comum lá, o supino reto. Eu vou pegar a barra e vou fazer o supino reto. A pessoa acha que com esse exercício ela vai ter um soco mais forte, um soco mais potente. Quando a gente está na mesa de supino, nós estamos ali naquela postura deitado, isolando o nosso peito, nosso deltóide e nosso tríceps. E está trabalhando só aquela musculatura específica e aquele gesto específico. Para você executar um soco, você precisa estar em pé, você precisa estar em postura, em base de luta. Você precisa fazer uma rotação do tronco. Você precisa ativar muitos outros grupos musculares agonistas e antagonistas para estar executando um bom soco. Entendendo a orientação do gesto, você precisa entender a orientação da força. O segundo fator importante, a orientação da força. Às vezes o movimento está até correto. O gesto está correto, a orientação está correta, mas a orientação da força está errada. Quando eu soco aqui dessa forma, usando um altero, um peso, o que acontece? Vamos lá então. Nessa situação, nós estamos trabalhando o gesto motor, só que a força está em um sentido errado. Agora o peso está na vertical. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos trabalhando a resistência dos deltóides, mas não estamos trabalhando o gesto da maneira que ele precisa ser executado. Um soco para ter o máximo de potência, o vetor de força deve ser na horizontal. O soco precisa transitar nessa direção. Então, se o peso está na vertical, nós estamos trabalhando uma resistência de deltóides, mas não estamos trabalhando de maneira, um equipamento muscular adequado para então executar um soco com o máximo de eficiência. Vamos partir para o terceiro princípio, que é um fator extremamente importante, lateralização de movimento. Essa questão do movimento unilateral isola muito, não é o que nós precisamos. É a questão de fibras, de estímulos, cadeia cinemática. Sim, exatamente. O atleta marcial, ele é muito diferente dos outros tipos de atletas. Nós precisamos, não trabalhamos de maneira bilateral, nós precisamos ter muita rotação de tronco, a nossa coordenação motora, nossos gestos motores são muito mais complexos. Então, nós precisamos trabalhar de maneira unilateral para estar fortalecendo as musculaturas corretas, para estar tendo o máximo de eficiência no movimento, no gesto que você vai executar. É o fator amplitude do movimento. Aqui eu costumo fazer uma comparação com o nadador. O cara treina a arte marcial, ele fala, vou fazer a natação para melhorar o meu fôlego, minha resistência. Entenda que um nadador, ele usa as braçadas, muita força nos braços, mas essa força, ela não necessariamente reflete diretamente um soco mais forte, mais rápido, mais explosivo. Porque a amplitude do movimento é diferente. A amplitude pode ser maior do que o necessário ou menor do que o necessário. Então, exercícios físicos, com carga, sem carga, enfim, aonde eu faço, quero melhorar o meu soco, mas o exercício é isso, só isso. Não está me ajudando efetivamente, porque o meu soco precisa ter o movimento completo, a amplitude exata, nem para mais, nem para menos. Então, essa questão da amplitude é fundamental. Vamos partir para o quinto fator extremamente importante para você alcançar resultados. É o fator ritmo de contração. Agora aqui entra uma questão importante você entender o seguinte, nós, atletas marciais, temos diferentes estímulos de contração muscular. Quando eu soco, eu preciso ter uma contração específica. Quando eu estou imobilizando, eu tenho outra. Quando eu estou defendendo uma queda, outra. Quando eu tento derrubar alguém, outra contração muscular. Quando eu estou resistindo uma imobilização, um armelote, outra. Quando eu estou aplicando a chave, ainda outra. Então, Cássio, fala um pouquinho da diferença da filtração muscular, por exemplo, de alguém que faz musculação para um lutador. Que fibra trabalha? O que nós precisamos? Exatamente. O atleta que treina dentro da academia, que é um bodybuilder ou um cara que treina força, ele está trabalhando o tipo de fibra 2B. É um tipo de fibra mais calibroso, que trabalha mais isolado na força e tamanho da musculatura. Já, por exemplo, o maratonista, ele está trabalhando o tipo de fibra número 1, que tem um outro substrato energético e tem o certo calibre para aquilo lá, para aquela especificidade do que ele está fazendo. Quando se trata de explosão, aquele cara que corre os 100 metros, ele está trabalhando um tipo de fibra 2A, um tipo de fibra explosiva. E nós, lutadores, temos o grande desafio em transitar e desenvolver esses três tipos de fibras dentro da especificidade de gestos motores, para ter o máximo de desempenho dentro da arte marcial. Sexto fator, velocidade de movimento. Agora é interessante você pensar o seguinte. Vamos pegar dois corredores, um corredor que corre uma maratona de 42 quilômetros e um corredor de 100 metros. Ambos são corredores. Porém, se você pegar o campeão de uma maratona de 42 quilômetros e colocar para competir com corredores de 100 metros, ele será o último colocado. Vice-versa, se você pegar o vencedor de 100 metros e colocá-lo para uma maratona de 42 quilômetros, provavelmente ele será também o último dentre os profissionais que treinam especificamente para isso. Mas ambos não são corredores, mas precisam de velocidade de treino diferente. Então, é muito diferente você treinar uma velocidade para aguentar correr 42 quilômetros e você treinar em determinada velocidade para romper uma barreira de 100 metros. Isso te faz canqueão ou te faz ficar em último lugar? Você está entendendo a importância de saber qual treino correto para conseguir atingir seu objetivo? Então, se você quer se tornar um atleta marcial e ter mais folha, não adianta correr 42 quilômetros. Você precisa ter um estímulo de velocidade e de contração muscular que simule e replique isso na sua realidade marcial. Então, o cara que corre 100 metros, ele tem um gesto, uma orientação do gesto parecida, mas diferente do maratonista. Ele tem uma orientação de força igual. Ambos correm para frente. Laterização do movimento, perfeito. Amplitude do movimento muda um pouco, porque a técnica de correr uma maratona e de conhecimento é diferente. O ritmo de contração é muito diferente. E a velocidade do movimento, mais diferente ainda. Isso porque são ambos corredores. Agora, você imagina um atleta marcial comparado ao levantador de peso. Um atleta marcial comparado com um nadador. Um atleta marcial comparado com um corredor. Ora, nós precisamos ser um pouco de cada coisa, desde que você treine certo cada coisa. Não adianta você treinar diferente usando a ferramenta errada. Então, você precisa focar nessa ferramenta muito específica. Então, pessoal, entendendo esses seis fatores, você já vai estar na frente de 99,9% das pessoas que desconhecem tudo isso que você aprendeu nesse webinário. Você pode ter certeza de uma coisa. Os grandes lutadores, os lutadores mais vencedores, conhecem e aplicam esses segredos nos seus treinamentos. Se você, então, quer melhorar o seu funcionamento físico, quer ir direto ao ponto, quer ter resultados que você nunca alcançou, quer treinar certo para as artes marciais, essa é sua oportunidade de comprar o nosso curso com desconto agora no link que nós vamos deixar disponível para você agora aqui nesse webinário.